E dia em uma frente parlamentar da Câmara de Vereadores de Florianópolis está discutindo a implantação do sistema de tarifa 100% gratuita no transporte público da capital. A primeira reunião já aconteceu. O Tiago Pires vai trazer mais detalhes. O transporte público 100% gratuito em Florianópolis. Uma realidade que já existe não só em grandes cidades da Europa, mas em municípios aqui do estado, como Garopaba, Forquilinhas e governador Celso Ramos, da grande Florianópolis. A proposta está sendo discutida aqui na Câmara Municipal em uma frente parlamentar composta por seis vereadores. A primeira reunião já aconteceu. A partir de agora, outras virão. Conversa com o Executivo, também análise de planilhas econômicas, financeiras. Tudo isso para poder entender como implantar o sistema aqui na capital. A iniciativa é do vereador Afrânio Bopré, que é o presidente da frente parlamentar. Ele defende a implantação do sistema aqui na capital. A tarifa zero é uma forma de mudar o financiamento do sistema de transporte. Hoje, quem paga é somente o usuário direto. É quem entra no ônibus. Ele precisa desse ônibus. O que nós queremos é trazer novos participantes, que são os usuários indiretos. A cidade se movimenta, ela gira, a economia, a sociedade em geral, mas é preciso ser financiados por todos. Por isso que nós chamamos que a tarifa zero é o SUS da mobilidade urbana. A vereadora Manu Vieira também faz parte da comissão e falou sobre os desafios da gratuidade. A defesa do grupo é que o transporte é um direito constitucional de ir e vir. E isso asseguraria esse direito para todos os cidadãos. Eu acredito que a teoria realmente é muito bonita, assim como a gente tem que garantir saúde e educação, mas, na prática, nós não estamos vendo o cidadão ser bem atendido. Acho que a gente está enfrentando várias dificuldades, tanto no campo da educação, onde nós não vemos o Brasil evoluir, conforme o investimento que faz, assim como na saúde, onde aqui em Florianópolis nós temos vários casos de falta de profissional, de falta de equipamento e insumos para atender, de fato, o cidadão. Então, é claro, quando a gente quer garantir um direito, nós temos que olhar para o orçamento público. Desde o dia 1º de março, os moradores de Garopaba já contam com o transporte público gratuito. A prefeitura fez um pagamento de R$ 1,5 milhão para a empresa expresso e o fornecimento de R$ 300 mil mensais de titularidade e passagens sem cobrança no ônibus. O Tarifa Zero visa a inclusão social, a inclusão das pessoas a ter um transporte de qualidade e totalmente acessível. Foi um projeto pioneiro aqui em Santa Catarina e que traz hoje para as pessoas de todos os bairros a oportunidade de um transporte com qualidade melhor e de forma totalmente gratuita. Uma das defesas do projeto seria a melhoria na mobilidade do município, o que, segundo a vereadora membro da comissão, não existe comprovação do mesmo. A ideia é que quando nós trazemos maior incentivo ao uso do transporte coletivo seria que a gente tentasse melhorar a mobilidade da cidade também. Não é o que se vê em cidades que estão praticando Tarifa Zero também. Então, não é uma resposta para a mobilidade de Florianópolis. Por quê? Porque não tem casos que isso vira evidência. E quando questionada quanto ao impacto financeiro para o Executivo, ela foi clara. Ainda não se fez essa projeção. Acho que não é uma projeção complicada de fazer. Nós temos números, mas hoje, até te falei, os próprios números têm que ser revistos para que a gente entenda o tamanho do subsídio que o Florianópolis já paga hoje para o consórcio. Para o presidente da comissão, incentivar o uso do transporte coletivo será uma forma de fazer o bom uso do dinheiro público. Isso tem muito uso, muito dinheiro público nos hospitais, na malha viária, para construção de alargamento de pistas, de elevados. Portanto, se nós conseguimos atrair o usuário do automóvel para um transporte coletivo de qualidade, nós vamos estar reduzindo despesas do município e, ao mesmo tempo, criando novas fontes de financiamento para garantir o sistema de transporte. Segundo a Frente, o próximo passo do projeto é uma reunião com o secretário de transporte do município. Nessa sexta-feira, nós temos uma audiência com o secretário de transporte e vamos exatamente iniciar um processo para ampliar a vinculação da Câmara Municipal e do Executivo com a proposta. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informa que vai acompanhar as discussões e estudos da Frente Parlamentar da Câmara Municipal a respeito da tarifa zero no transporte coletivo. O município já vem subsidiando uma série de incentivos ao uso do ônibus e atende, ou entende, melhor dizendo, que esta é uma demanda crescente nos últimos anos. A viabilidade da medida será estudada nos próximos meses, acompanhando o andamento do tema na Frente Parlamentar para verificar se a mesma é condizente com a realidade do município.